Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bem, espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje amanheceu um dia maravilhoso, graças a Deus, né? Maravilhoso. Eu já fiz o almoço, né? O Elton tá em casa, hoje eu não tenho tanta pressa, né? De fazer o almoço bem cedo, então já é o quê? Já é onze e pouco, né? E eu recém acabei de fazer o almoço, né, gente? E tô aqui, né, pra mais um dia, né, que Deus tem me proporcionado, seguir a vida, né, em frente. Eu já fiz o almoço, como eu disse pra vocês, vou mostrar pra vocês. Então, eu vou desligar aqui, que eu tinha até esquecido. Ó. Vou ligar a luz, né? Fica escuro aqui, né, gente? Ó. Ups, tá me queimei. Aqui eu fiz um chuchuzinho, com carne moída, um arrozinho, e aqui tá o feijãozinho, né, gente? Fechar a panela. E é isso pro nosso almoço, depois eu vou fazer um... Um... Um refresco e vou... Preparar uma saladinha de alface com tomate. E é isso, foi esse pro nosso almoço, né, gente? E um abençoado almoço pra vocês também, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Vou ver se eu vejo... Os passarinhozinhos, gente, coisa mais bonitinha, já tem asinha. Em seguida, já tem... Se já não for embora, estão lá, né? Mas já tava com asinha, coisa mais bonitinha. E a outra casinha da árvore das flores, tem ovinho. Coisa mais bonitinha, vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Ó, não deu pra ver. Saiu os dois passarinhos dali, ó. Casalzinho. Vamos ver se a gente enxerga aqui os passarinhos. Os filhotinhos, gente. Ó, tá balançando. Eu vou. Foram embora. Foram embora um. Mas acho que só um foi embora. Olha lá. Ali tá o paizinho deles. Já foram embora, gente. Ó, ali, ó. Ali é o paizinho deles, ó. Que amor. Agora eu vou ver... Aqui, ó. Nas árvores, gente. Aqui também tem. Só que aqui tem os ovinhos. Não dá pra ver os ovinhos, mas estão ali dentro. Vai ter bichinho aqui também. Vai ter passarinhozinho aqui também. Que é mais bonitinho. Lá tá ele, ó. Aquele ali que é daqui da árvore de flor. Tão bem. Olha aqui. Tão lindos. E as flores, gente. Olha que linda. Olha aí as bocas de leão. Olha que linda que tá. Olha que coisa mais linda, gente. Ó. Muito linda. O Paulinho podou aqui, gente. Podou aqui, ó. Baixou. Tava lá na janela. Aí ele podou. Trouxe pra cá essa planta aqui, ó. Porque ali tava ali, ó. Tava ali. Mas aí eu trouxe pra cá porque acho que aqui pega mais sol. Ele tava pegando só sombra. Essa aqui também é uma árvore de flor. Essa aqui. Essa aqui também é a árvore de flor. Olha que linda. Agora eu tenho que colocar... Depois que crescer mais isso aqui, eu vou colocar num balde maior. Uma coisa maior, né, gente? Olha aqui onde eu botei o empreendedor. Vamos ver os meus morangos. Olha aí, gente, ó. Os pezinhos de morango estão aí, ó. Que lindo. Tem até um brotezinho aqui. Pendãozinho. Ó. Que lindo, ó. Eu achei que tinha morrido aquele dia. Aqui tem umas mudinhas, não. Eu acho que é pitangueira. Tão lindos. Gente, já almoçamos. Agora já é de tarde. Tardinha já. Agora nós vamos lá... Eu e o Elton, nós vamos lá comprar pão na padaria. Então vamos lá, dá um oi, amor, filho. Oi, gente, tudo bem? Tudo joinha? Vamos lá comprar um pãozinho. Tá quente, gente. O sol tão quente, tão quente. A gente não tem lugar pra parar. É tão calor que tá. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. É, graças a Deus. É, graças a Deus. É, graças a Deus. Chegamos à padaria, gente. Obrigada, gente. Pronto, pronto. Cheguei com um pãozinho pra tomar um café, né, gente? Então, agora eu vou fazer um cafezinho pra mim e pro Elton. Vamos tomar um cafezinho agora. E uma sombrinha. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, gente. Vamos lá levar o pintado para passear e vou passar lá pela tartaruga, pelos ovinhos da tartaruga para dar uma olhada, assim nós temos pedrinha lá direitinho. Vem pintado, o pintado fica lá do outro lado, correndo lá do outro lado, a gente fica com medo dos carros. Vem, vem pintado. Vem pintado, vamos embora. Vem, vem, vem. Ah tá, tem que vir perto de nós. Vem. Deus livre, um carro vem correndo. Vem, vamos embora. Vem pintado, vem. Agora nós vamos lá ver a tartaruga, se a tartaruga, se os ovinhos ainda estão lá no mesmo lugar, se não aconteceu nada com eles. Espero que estejam bem. Capaz de terem tirado todas as minhas pedras? Será que não? Vamos ver. Mais ou menos aqui. Por aqui, por perto. Né? É por aqui, né? É verdade, eu fiz errado. Não é lá nas pedrinhas onde eu fiz. Sabe por quê? Porque eu tava vendo que essas guanchuminhas aqui, essas guanchuminhas, tá no vídeo e é bem aí. Eu vou marcar aí agora. Não, eu marquei aí. Mas não é aí. Eu marquei errado, gente. Agora que eu tava vendo. Que eu tinha gravado, então eu olhei e prestei. Fiquei olhando, tipo, mas aquelas guanchumas do lado, onde que tá? Não tinha lá naqueles lá, não tinha essas guanchumas aqui, ó. E essas aqui, ó, é bem no vídeo da primeira parte que eu tinha gravado, que ela tava no buraco. Então, eu vou pegar e vou trazer as pedrinhas de lá e vou colocar aqui. Que é aqui nesse lugar. Que eu vou tirar as pedrinhas de lá e botar aqui. Não, o Paulinho é cru, né? O Paulinho bota o olho nas coisas e o Paulinho grava tudo na mente. Não dá certo. Não, eu prestei atenção nas guanchumas. Eu digo, mas e as guanchumas? Por que que não tá ali as guanchumas? Mas poderá que seja a outra. Né? Poderá ser outra tartaruga que tenha feito o olho. Esquerda. Espera aí. Bom, agora nesse momento a mãe vai pegar e vai pegar as pedrinhas. A mãe está colocando as pedrinhas agora. Agora sim. Eu fui dar um foco na imagem aqui e acabei parando o vídeo. Mas vai dar tudo certo. Aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar certo e eu tava estranhando. Tava estranhando que não tinha... Essas guanchumas não estavam ali. Ué, como você fez uma guanchuma mais? Eu achei que fosse por causa do montinho de terra ali. Aquele montinho de terra que tinha. Então eu coloquei aqui, eu marquei aqui. Porque eu tinha marcado... Eu tinha marcado aqui, gente. Olha aqui. Não. Eu tinha marcado aqui, mas não é aqui. Então é lá e não aqui. Tá, tá marcado. Tá, vamos fazer a nossa caminhada. Mas, gente, eu tinha... Jurava que era naquele lugar lá que eu tinha marcado ontem. E não. É ali. Viu como é bem pertinho da rua? Bem pertinho da rua. Tomara que ninguém passe ali por cima. Tá ventando, gente. Olha aqui meus cabelos. Já tá noite. A gente vê o dia e volta à noite. Isso que é pouquinhos minutos, né? Tá uma terraceira, uma terraceira. Os carros passam e tapam o jeito de terra. Estamos indo pra casa, gente. Então é isso, gente. Já cheguei lá da caminhada com o Paulinho lá, levando o pintado. E é isso, né, gente. Eu mostrei um pouquinho do que eu fiz nesse dia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Beijos. Tchau. Tchau.